Não sei o que dizer Eleva-me a teres de amor que te ensina Pra que eu possa restaurar a alma Só sei que eu quero teus braços trutados Levo a livrar os teus passos, descanso Sei que eu sou um trapo rasgador Mas com ele eu sou soltado, treinador Só sei que eu quero teus braços trutados Levo a livrar os teus passos, descanso Você, meu rei, eu sou um trapo rasgador Mas com ele eu sou soltado Ensina-me, 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 ensina-me A ser um soldado Soldado A ser um soldado A ser um soldado E a ser um soldado A ser um soldado